e aí pessoal beleza seja bem vindo a mais um tutorial e dessa vez ao nosso Street of Rage que está no alvo, Street of Rage Remake, a versão desse page é o 5.1 tá ok mas já observaram que está o chitinguinho aí pois bem quem pensou que é que nós vamos usá-lo acertou certo mas esse esquema também vai servir como base para outras versões antecessoras né 5.0 e sucessoras no 5.1 ok então vamos lá vou dar início aqui nós vamos lá para o menu só que vai lembrar pessoal para fazer esse truque é necessário que vocês já tem algum dinheirinho aqui no menu deixa eu mostrar aqui para vocês a tenda tá vendo aqui tenda né tenda tá ok desculpa pessoal minha gatinha aqui tá querendo pó então é aqui vocês tem que fazer o seguinte vocês tem que ter um valor certo é que só dá para entrar depois se jogar e tiver um certo valor tá não importa a quantidade desde que esteja acima de zero ok então vamos lá de acordo com o valor que nós temos vamos por eu estou com 68.165 aí você vem aqui no chitinguinho acho que todo mundo já sabe né quem não sabe ainda vou dar mais um passo aqui você clicando aqui no computador escolha o programa no caso é sor né e da opa então que eu não vou fazer isso que eu já fiz se eu quiser vai tirar meu esquema aqui ok depois disso vocês vão colocar essa quantia essa quantidade aqui ó ah meu mouse não aparecerá tá pessoal então S68.165 como eu falei anteriormente coloca essa quantidade e dá um scan ah deixa 4 bytes mesmo tá pronto é muitas das vezes pessoal dependendo da versão do seu chitinguinho o meu como por exemplo aqui é o meu 6.8.3 pode ser que já apareça logo de cara alguns números aqui ok só que como vamos fazer para descobrir qual deles que é tá muito simples eu vou sair daqui vou inserir vou alterar alguma coisa ah sim aí vocês selecionam aqui vou mostrar para vocês né para quem não sabe né dá um dá um ilumina um lá dá um control mais a aí vai selecionar tudo vocês clicar aqui na setinha vai vai vir para cá para baixo tá bom não vou fazer que já tem aqui embaixo não vou mexer senão já era bom beleza bom beleza feito isso deixa eu ver deixa eu ver se dá para me colar adicionar e mostrar para vocês senão vocês vão entender nada né depois desses zeros aqui deixa eu apagar esses outros aqui rapidinho prontinho após esses zeros nós vamos saber que esses daqui de cima vai estar lá embaixo certo prontinho já estou aqui já estou aqui notem que aqui já tem um número alterado então com certeza não é esse aqui se quiserem já dar um del aqui ó seleciona dar um del só clica aqui sim prontinho é desses dois zeros para cima é o nosso dos dois zeros para baixo é o que eu acabei de adicionar tá bom para fazer junto com vocês beleza agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos entrar lá no tenda de novo deixa eu sair daqui não se preocupe se não tiver aparecendo nada para vocês não é só vocês é gastar aquele valor aqui ó 108.165 e ele vai aparecendo aos poucos tá ok o número verdadeiro aí vamos ver aqui pega um mais um botão som mais baixa que tiver deixa eu apagar o daqui da de esquerda senão vocês vão confundir pronto beleza mas vamos lá é nós temos o caixas 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 são são personagens ok pessoal então a gente tem uma coisa mais pequenininha ó nós temos um de 9.500 então vou comprar um de 9.500 que é o mais em conta talvez tem mais algum aqui mais baixo não temos né eu não tenho é só isso aqui mesmo ó vou ver aqui aí seleciono tá dá um start se o de vocês tiver no teclado dá um enter tá o meu tá configurado o teclado bom beleza vamos comprar esse aqui ó 9.500 vai dar vai dar acho que 5 por cento de bônus não sei bem se está falando ali mas vamos lá confirmar pronto beleza compramos agora temos 59.540 ok diminuiu aqui vamos ver agora aqui qual o número que riscou pra gente aqui embaixo ó o nosso aqui ó vou até selecionar já apareceu aqui aquele primeiro que eu tinha colocado no começo vou ver o que eu adicionei após os três zeros ver agora que apareceu ó apesar que pessoal o zero já era né apareceu com os números só esses dois aqui tá ó ok ele mexeu um pouquinho mas é normal 59.000 aqui ó ó apareceu 3 pra gente aqui embaixo tá também não sei que é um desses três aí bom não tem mais o que fazer aí a gente pode comprar mais uma coisinha só pra confirmar ou melhor vamos fazer o seguinte vamos arriscar a pele que não arriscou uma petisca né ah eu vejo o que eles estão dizendo ó todos os endereços são iguais ó ah não perdão é até o D até o D é igual mas o D pra cá já não é eu vou tentar isso aqui não isso aqui eu sei que não é esse se tiver 108 mil e pouco isso aqui não é então eu já vou apagar bom então restou 59.140 ok então nós vamos fazer o seguinte pra gente ter certeza ele nós vamos colocar após o 5 vamos colocar o número 1 tem que aparecer lá na chave lá no jogo se for esse daqui se for esse daqui bom ele não fixou né pessoal é o seguinte se for ele não fixa é significa o seguinte que tem mais que um aqui então nós vamos selecionar os três tá e isso não acontece tá bom dá um duplo clique fazer o mesmo esquema colocar o número 1 e dá ok não ficou eu acho que não é nenhum desses daqui ó será que eu tenho uma mancada Ah, nada a ver Bom, para não clicar aqui, vamos ver aqui em cima Colocar um Ah, pronto, deu certo O primeiro eu vou descer aqui embaixo, pessoal É o correto, ok? Então é isso daí Prontinho, achamos a mineração Aí nós vamos fazer o seguinte É Sejam sete números, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete Então vamos apagar assim, ó Vou apagar aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Tudo 999 Prontinho, beleza Beleza, tá aí, pessoal Isso aí ajuda para o nosso canal a crescer Não querer o mendigar, é claro Ó Vou comprar aqui Beleza Só para vocês verem o que está funcionando, ok? Compramos, ah, deixa eu mostrar para vocês Tipo lá Ó, vamos mostrar para vocês que eu não tenho nenhum personagem aqui, tá? Se eu tiver, só aquele que eu comprei primeiro Ah lá Viram? Nota que o canguru que eu comprei já foi adicionado, ok? Para adicionar mais personagens, é só a gente fazer aquele esqueminha lá E lá no tenda Depois feito o truque, é claro, né? Com o jitinguinho Vamos comprar aqui, ó Eu não sei o que é esse aqui Eu não lembro Ah, é o chefe O chefão da marca Vou comprar esse aqui Com A fortinha lá Vamos ver aqui agora queimar Aqui, ó O Shiva Estruzinho de cabeça Aquela lutadora lá Que tem aquele chicote elétrico E essa aqui com certeza é a Rose, se eu não me engano Graças Ela ainda vai falar graças Bom, então não dá para fazer mais nada, ok? Vamos comprar algumas técnicas agora Vou comprar tudo, né, pessoal? Dá para comprar tudo mesmo Tá tudo off, tá? Mas depois é só vir, ó Ao você usar a vontade ou o especial Assim, gastar o teu life Não precisa nem esperar ele encher Só pode apertar o especial direto Se você não vai utilizar o seu life, tá ok? Ah, isso aqui Qual o sangue que é? Não, o que é isso aqui? Ah, invencibilidade É todo tipo de... É todo tipo de... 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 Bati e tiro, eu acho Bom, para... Só vou compartilhar para vocês verem, tá, pessoal? Esse aqui Comprar tudo Vamos retornar tudo, ó Três estrelinhas já Sem perder nenhuma Mesmo perdendo a energia Sem perder na vida Você não perde Tá ok, pessoal? É só aí Eu acho que o truque é só isso mesmo Todos os inimigos explodem ao morrer Vou acionar aqui para vocês verem como que é Manar massa for seu... Deixa eu ver seu jeito É... Manter a arma... Câmbio, né? Com a fase Pelo menos se for passando de fase Você não perde a arma Ok? Qualquer você que tiver Ó... Um ou dois O segundo ou o primeiro Prêmio Usar o mesmo personagem Pode utilizar agora Pronto As armas nunca desaparecem Pronto Vidas infinitas Pronto Munição infinita para todas as armas Pronto Invencibilidade, se quiser Eu não vou colocar porque não tem graça A espada laser Espada sabre, né? E a força está comigo Os inimigos não desaparecem ao morrer Bom, aí não dá para usar isso aqui, né? Deixa eu deixar os inimigos explodir Usar nomes do... Ahn... A gente já foi rei, né? Baric Nucle 3 Para personagens Não vou colocar não Todos os inimigos morrem com o boss Isso aqui é usar a blazing Baric Nucle 2 No... Sem censura Sem estar censurada Não sei bem o que é isso não Porque para mim não muda nada Olha o que tem aqui Desbloquear perfil de personagens Desbloquear galeria de imagens Desbloquear... Desbloquear... É... Sobrevivência Modo de jogo Nome Desbloquear vôleibau Desbloquear... Assalto Modo de jogo Beleza Desbloquear personagens De... SOR1 e SOR2 Prontinho Desbloquear editor de nomes Desbloquear editor de palhetas Desbloquear seletor de fadas Desbloquear visor de sequências Bom show, né pessoal? Desbloquear eventos, modos de jogo Desbloquear SORMAKER S-O-R MAKER Que é MAKER, lógico Bom pessoal Vamos ver com o que efeito vai dar agora Vai lá, novo jogo Ele... Elegi o nível Certo? Aqui vocês vão escolher o nível que vocês quiserem Fase As fases são as fases que eu joguei Só dá pra escolher a fase que eu joguei, tá ok pessoal? As fases que eu ainda não passei Não tem como Essas aqui são as sequências de cada cena Que ainda não foi liberado Certo? Deixa eu... Vamos colocar a primeira, né? Vamos colocar a segunda cena Olha a quinta cena Que legal Prontinho pessoal Olha quantos personagens foram liberados pra gente Para vocês mudarem de personagem Basta aqui no meu caso É LT Eu clico LT aqui no controle Ok? Aí pego a Blaze mais nova Do Parak Nucle 2 E a Blaze do 3 Essa aqui é a da 1 O STF RG 1 Tá ok? E é isso aí Mas dá pra usar essa aqui na casa da Blaze 2 A Blaze 3 na 1 Vou mostrar pra vocês Eu vou escolher ela Dá pra escolher outras cores também Do mesmo personagem Da hora, né pessoal? Ó Aquele que eu falei pra vocês Ó Podem usar vontade A linguagem especial Ó E aí 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 Vamos lá! Nossa! Bom pessoal, agora é só curtir Pessoal, quem quiser que eu traga mais dicas ai, como esse por exemplo, de hoje Deixa ai nos comentários, tá ok? E pedindo o jogo ai, que eu, se possível, estarei mostrando pra vocês algumas dicas Se houver, ou até mesmo, é, truques, tá ok? Se não tiver truques, a gente faz um com o Chichinguini Pessoal, vou ficando por aqui, vou deixando meu grande abraço ai Espero que vocês tenham gostado Não deixe de curtir o canal Açoe o sininho pra saber mais novidades Se inscreva se não é inscrito Deixa que like gostoso ai, bacana Beleza? Muito obrigado ai, até a próxima, valeu